O Playstation 2 foi um videogame mágico e eu joguei muitos jogos de super-heróis nele E um dos jogos de super-heróis que eu mais joguei foi o jogo do Quarteto Fantástico e do Surfista Prateado Um jogo muito legal que você vai conhecer agora no canal que conta a história do seu personagem favorito Fala jovem herói, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia E olha, nesse vídeo aqui especial, a gente vai voltar no tempo pra mim, cara Quando eu era muito novo Tá, eu sei que essa parte é estranha, porque eu ainda sou novo Então, tipo, como assim você era muito novo? Teve um momento da minha vida que eu joguei muito videogame E esse momento foi quando eu tive um Playstation 2 E que eu tenho até hoje, ele tá até ali atrás, dá pra você ver E no Playstation 2, eu joguei muitos jogos extremamente marcantes pra mim E um deles foi o jogo do Quarteto Fantástico e do Surfista Prateado Esse game trazia a família mais famosa da Marvel O Quarteto Fantástico E aqui, você poderia alternar a jogabilidade Entre jogar com o Senhor Fantástico, o Coisa, o Toche Humana ou a Mulher Invisível E esse game era muito legal, principalmente em jogar para duas pessoas, com um amigo Já que vocês tinham uma infinidade de gol Com a Mulher Invisível, de criar campo de força, com um senhor fantástico de poder se esticar Ou com Coisa, de ter super força Ele era muito diferente do que outros jogos da época Como, por exemplo, o jogo da Liga da Justiça, muito popular do Playstation 2 E Marvel Ultimate Alliance E por ter um leque tão pequeno de personagens Era esperado que, assim como nesses jogos Esse game tivesse uma opção pra que você utilizasse mais golpes especiais Mas não, ele não tinha Você não podia utilizar nenhum golpe especial Você basicamente só podia bater e correr o tempo todo E de alguma forma, isso acabava te cansando ao longo da gameplay Mas ainda assim, ainda que com esse fator que atrapalhava muito a jogabilidade O jogo era extremamente divertido Vai por mim As fases eram muito legais E se alternavam entre você enfrentar diferentes vilões A primeira fase já era muito legal E você lutava contra um exército de Skrulls E cara, era Skrull que não acabava mais Você podia jogar o tempo todo E se divertir muito lutando contra vários vilões E no final de cada fase Você enfrentava um boss Que olha, era muito difícil de lutar contra cada boss Você perdia ali no mínimo brincando, brincando Uns 20, 30 minutos Pra tentar derrotar cada um dos bosses E o game não era tão longo assim Mas claro, se você quisesse mandar uma speedrun Não seria difícil pra você zerar esse game Mas o ponto legal É que ele tinha alguns vilões que foram extremamente marcantes No novo jogo, a gente podia lutar contra o Super Skrull Que era uma ameaça muito poderosa E também, pudemos lutar contra outros vilões Como por exemplo, o poderoso Terrax Que é muito semelhante ao Darkseid da DC Comics Mas foi muito legal lutar contra ele E eu vou te falar ali de verdade Me senti lutando contra o Darkseid E achei muito legal quando eu era mais novo Lutar contra o Darkseid Utilizando o Quarteto Fantástico Que era uma equipe que até hoje eu gosto muito E além disso, o jogo tinha o vilão principal do Quarteto Fantástico em cena O Doutor Destino E era muito legal lutar contra o Doutor Destino Já que ele, na primeira luta Tava ali com os poderes tanto do Galactus Quanto do Surfista Brateado E na segunda luta Vinha com o poder total do Doutor Destino E era muito legal lutar contra ele Principalmente porque isso me lembrava um pouquinho ali De Marvel Guerras Secretas Em que ele aparece com a roupa do Imperador Destino A roupa branca de quando ele derrota o Beyonder E era muito legal essa luta, cara Eu não tenho como explicar esse jogo Mas ele era excessivamente divertido A jogabilidade dele era extremamente fácil Mas uma das coisas que mais incomodava Era ser extremamente repetitivo As fases eram basicamente Ande para frente Quebre tudo que vem pela frente Destrua o máximo de inimigos E fim O jogo tentava utilizar ali um pouco da pneumática De outro jogo Muito popular naquela época Roubando ali os elementos de Diablo Mas cara, ele não se assemelhava tanto ao Diablo Porque embora tivesse a câmera isométrica de cima Ele não conseguia de forma alguma Te trazer muito desafio Tirando a Boss Battle Que demorava muito, caralho Mas ele era excessivamente cansativo E eu juro pra você Se o jogo não tivesse pouco mais ali De 3, 4 horas de duração Não seria tão legal E tão memorável pra mim lembrar desse jogo Já que por mais que você tente Jogar com apenas 4 personagens Naquela época Era excessivamente desgastante A gente tem que lembrar Que em Marvel Ultimate Aliens A gente utilizava Todos os membros da família do Quarteto Fantástico E ainda tinha os X-Men O Homem-Aranha E os Vingadores Era muito legal Marvel Ultimate Aliens Porque tinha as mesmas funções Mais golpes especiais E mais personagens E o jogo da Liga da Justiça da DC Também tinha mais personagens E por isso Esse jogo acabou sendo esquecido Porque ele não tinha ali Uma variedade muito grande E na realidade Parecia que ele foi feito Às pressas O curioso É que esse jogo foi feito Pela 2K Que hoje em dia faz vários jogos De NBA NBA 2K É, você já deve ter visto Vários jogos Da 2K Mas a 2K Fez também outros jogos Sobre super-heróis Como por exemplo O lendário jogo Do Montequeiro Fantasma A melhor cópia De Good for War De todos os tempos E se você quiser saber Sobre o jogo Do Montequeiro Fantasma Cara Clica no card Que tá aparecendo aqui agora Que você vai ser redirecionado Pro nosso vídeo Que eu contei Tudo sobre O Montequeiro Fantasma Você vai descobrir Tudo sobre esse jogo Do Playstation 2 Que é um jogo muito Da hora É isso jovem herói Esse vídeo fica por aqui E esse jogo Embora tenha sido Muito legal E muito divertido Na minha infância Hoje em dia Eu prefiro lembrar dele Apenas pela nostalgia Porque embora O gráfico dele Não seja tão ruim Ele tem Muitos problemas Com esse quesito De ele ser Extremamente repetitivo E também extremamente curto Já que o jogo Possui ali Em torno de 4 bosses E você consegue Derrotar eles muito fácil Cara Depois de tanto tempo Acaba que o jogo Perde os seus desafios É isso O nosso vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de se inscrever No nosso canal A gente traz vídeo novo Todo dia aqui pra você E você vai descobrir muito Sobre o mundo nerd Aqui Até a próxima Até o nosso próximo vídeo Um dupla H pra você E as cataplast O mundo nerd E as catapati E as catap sı